Em uma noite repleta de surpresas, o Grupo Liberal de Comunicação apresentou a nova edição do Anuário Noiva em uma festa realizada na Luz do Campo, em Nova Odessa. O evento foi um marco para a publicação, um desfile exclusivo do talentoso estilista Lucas Anderi, um dos maiores nomes em vestidos de noivas do Brasil. Aqui ao meu lado a grande estrela do nosso lançamento, Lucas Anderi, que acabou de passar com as modelos. Eu queria que você fizesse um balanço de como foi essa parceria com o Liberal para você. Foi leve, do jeito que o desfile foi, bonito, com muita coisa positiva, impecável como o evento está sendo e como a capa da revista ficou, de verdade, tá? Uma capa de primeira, a qualidade de tudo, desde o papel, que as pessoas às vezes não notam, esse time todo que foi lá em São Paulo também, que executou tudo isso, cabelo, maquiagem, tudo. Não, eles arrasaram demais, ficou impecável. E dentro tem um editorial lindíssimo, não dá para perder. Gente, você que arrasou demais, porque além de tudo, ele surpreendeu a gente. Ia trazer uma coleção, trouxe um mix de coisas e até um curtinho aí, né? É, os curtinhos, a minha linha de curtos, que ainda nem lancei, nem fotografei ainda. E trouxe um cheirinho dessa coleção, que está incrível. Representando o Grupo Liberal, o diretor comercial, Fernando Giuliani, fez um balanço da experiência. Aqui ao meu lado, o Fernando. Fernando, mais um grande sucesso do Grupo Liberal. Revista lindíssima, super elogiada. A gente conversa com os fornecedores. Todo mundo muito satisfeito. Como é que você está se sentindo com isso? Com gratidão, né? Gratidão de toda a equipe que trabalhou para desenvolver essa revista. As pessoas que organizaram aqui. O Lutz Andere, que veio apresentar com os vestidos que ele trouxe. As pessoas que estão aqui, os nossos fornecedores, que são fiéis, estão sempre conosco, prestigiando. Uma noite agradável, num lugar bonito como esse, a decoração maravilhosa. O pessoal está todo elogiando. O pessoal vai falando bem, gostando da revista, gostando do evento. É mais um ano de sucesso. E isso é sucesso, não é do diretor do Grupo Liberal, nem da diretora, mas sim de uma equipe inteira que trabalha por muito tempo. Lembrando, gente, que nós não terminamos por aqui, né? A gente acabou de entregar o anuário noiva, porém, nós ainda temos o anuário casa 2024. Ainda vamos trabalhar muito ainda, né, Fernando? Vamos trabalhar muito. Já está na rua o anuário casa, para aqueles que querem participar, os arquitetos, as empresas voltadas à construção civil. E eu falo sempre, a revista é específica de um produto. Anuário casa. Você vai pensar que é só residência, é só os arquitetos? Não. Nós temos anunciantes de veículos na revista, nós temos anunciantes de restaurante. Porque quem gosta de um bom restaurante, quem gosta de construir, de fazer uma bonita casa, quem gosta de decoração, gosta de todos esses itens que eu fui citando, alguns deles aqui. Já a Mauri Hernandes, responsável pela organização da festa, também compartilhou suas impressões. Aqui é o meu lado, o grande e responsável por essa linda festa que a gente está curtindo. A Mauri, missão cumprida, depois de meses preparando o lançamento do anuário. Sim, Ju, missão cumprida, mais que cumprida. Foi assim, esplêndido organizar esse ano, ainda mais com a vinda do Lucas Anderi. Está assim, ficou magnífico, gente. Sem palavras. Mauri, agora é aquela pergunta que eu tenho certeza que todo mundo se faz. Esse ano, realmente, como a gente pôde acompanhar pelas imagens, você se superou. A organização está impecável. E 2025, como que fica? Bom, 2025 nós vamos superar ainda mais, né, Ju? Então, aguardem. Mauri, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parceria de anos que você tem com o Liberal, né? Algo que vocês estabeleceram e que vem dando muito certo, né? Sim, vamos dizer que é um casamento que deu certo e continua dando certo, graças a Deus. E faz esses eventos maravilhosos que todo mundo espera. Você que é um profundo conhecedor desse universo de casamentos, o que você achou do anuário? Ficou perfeito, foi uma produção incrível. O editorial foi maravilhoso. Conseguimos produzir lindíssimas fotos num prazo, assim, de três horas no máximo. Então, missão cumprida. Missão mais que cumprida. Gratidão ao Grupo Liberal. Missão mais que cumprida. 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 Missão mais que cumprida.